Repare no fundo da imagem. Um homem de bermuda aparece mexendo em algo. São produtos de uma panificadora que ele coloca numa sacola. Em seguida, o rapaz se aproxima do caixa, finge conversar ao celular e vai embora, sem pagar pelas mercadorias. Tudo aconteceu nesta panificadora que fica na Vila Aurora, em Goiânia. Um homem entrou aqui, tranquilamente, pela catraca, se passando por cliente. E aí já veio, pegou uma cesta e saiu tranquilamente escolhendo alguns produtos. Pegou alguns tipos de pães, depois veio aqui nesse corredor, ainda escolheu alguns bolos. Foi colocando tudo aqui dentro da cesta. Na sequência, ele veio para esse cantinho aqui e fez o seguinte, colocou a cesta no chão, tirou do bolso uma sacola. E o curioso é que é uma sacola da própria panificadora. Aqui, ele se abaixa e começa a colocar os produtos dentro da sacola. Depois de tudo pronto, ele vai embora, tranquilamente. Passa pelo caixa, fingindo que estava conversando no telefone celular. O que chama a atenção é que, depois de tudo isso, cerca de 10 minutos depois, ele volta. O Jackson trabalha aqui na panificadora e, dessa segunda vez, desconfiou, né? Você acredita que ele estava voltando para tentar levar mais produtos? Provavelmente, sim. Alguns 10 minutos depois, quando ele retornou, ele pegou a cesta novamente, começou a circular dentro da panificadora e, nisso, a gente suspeitou, né? Aí, eu cheguei, abordei ele, perguntei se ele precisava de algo. Ele aparentou com nervoso. Falei, não, eu queria um pão francês pequeno. Falei, não, esse nós não temos hoje, mas tem um grande, vamos levar a mesma massa. Não, hoje eu não vou levar, não. Largou a cesta e foi embora. E aí, vocês resolveram puxar as imagens para ver se ele tinha levado algo já dessa primeira vez. E aí, tudo foi confirmado. E a gente não tinha nem visto a primeira vez, né? Quando olhamos as imagens, tivemos a surpresa, que ele já tinha entrado a primeira vez, saiu com os produtos e voltou novamente no intuito de pegar mais. E foi nessa vez que a gente conversou com ele e ele resolveu não cometer o ato, né? E não foi a primeira vez que aconteceu isso aqui? Assim, já aconteceu outras vezes, né? A gente não teve imagens para ver, mas já aconteceu sim outras vezes. Essa foi a mais cara de pau mesmo, né? Que o cara pegou uma vez e retornou para pegar mais, né? Então... Esse mesmo homem já pode ter feito isso aqui outras vezes também. Inclusive, nós temos relatos em outras unidades da nossa panificadora que ele já fez a mesma coisa, né? Dessa vez ele entrou no banheiro com a cesta, de lá ele já vem com os produtos embalados e vai embora. Essa mesma pessoa. A gente conversou com o gerente de uma outra unidade e ele confirmou que seria a mesma pessoa.